Estou no sexto período de pedagogia e tenho que fazer um projeto de pesquisa. Estou pensando no tema musicalização, mas não sei nem por onde começar a fazer e nem como fazer. Tem como me ajudar? Tem como ajudar, Fábio? É, tccagoravai.com.br. Não, essa é uma outra opção. É piada e não é piada. Não é piada no sentido. Tem gente que com a dica que eu vou falar agora já vai conseguir se virar. Entrando nos links que a gente fala sobre o projeto de pesquisa gratuito, vai se virar. Que é dar aquele gain da velha guarda, o professor Ivan falou, outro dia falou, aquele velho guia, né? Esse é aquele velho guia que você tem que procurar o quadradinho onde está a localização. Mas se você precisa de um Waze, aí o Waze é a gente, a orientação, tccagoravai.com.br. Mas basicamente você falou, ó, é o desmembramento do seu tema-chave. Seu tema-chave aqui é musicalização. Aí você vai ver musicalização. Para quê? Para quem e quando? Tá? Qual é o sujeito que está envolvido nessa musicalização? Em que momento? Você percebeu que já desmembrei alguma situação ali nessa musicalização? Então, para que faixa etária ou para que ele serve? Você já arrumou um tema já, se você escolheu isso. Em cima disso, você vai buscar na literatura o que tem sobre... Se você escrever no Google Acadêmico Musicalização, vai aparecer N situações aí. Eu imagino que você já tem em mente onde você quer usar essa musicalização. Ou você tem afinidade. Sei lá, você pretende falar de ensino infantil, por exemplo. Vamos falar em fases do ensino. Pô, então beleza. Musicalização na educação infantil. Já reduziu? Um ponto. Aí agora, o que dessa musicalização? Provavelmente, eu escolhi o em quem. Agora, falta aí um como, um quando. O quando é infantil. Um porquê aí. Ou seja, a musicalização para ritmo, a musicalização para a parte sócio-afetiva. Sei lá, estou... Porque nós não sabemos o seu... Ah, não. É pedagogia, né? É pedagogia. Então, é, exatamente. Então, para que caminho? Você quer ir para um caminho sócio-afetivo? Você quer ir para um caminho da coordenação rítmica? Você tem vários desmembramentos. Se você muda a idade, muda a necessidade. Então, só isso daí, eu não quero te dar um... É ruim a gente dar um tema, né? Às vezes, alguns alunos nossos chegam e pedem uma primeira conversa com a gente. A gente abre um vídeo e a gente não fica contando muita coisa. Senão, você vai dar um tema para ele e não necessariamente é o que ele quer fazer. Então, eu não sei exatamente. Você está perdida, mas você já sabe o que é musicalização. Dá o segundo passo. Imagina que a musicalização é o topo do seu funil. E o seu objetivo é quando você afunila, assim, ó. Então, você vai jogando tudo ali dentro e vai afunilando, afunilando. E são essas palavras além, por exemplo, educação infantil, o quê na educação infantil. E aí, você vai buscando no Google Acadêmico. Às vezes, você vai encontrar alguns trabalhos que você, lendo o título do trabalho e alguns resumos no Google Acadêmico, você se acha. E aí, você... Olha, aí vai outra dica. Você vê um artigo que você gostou sobre musicalização lá no Google Acadêmico. Você fala, olha, é meio que isso que eu quero fazer. Leia o resumo e depois do resumo tem as palavras-chave daquele artigo. Utilize essas palavras-chave para fazer uma nova busca no Google Acadêmico. Porque aí a busca ficará mais afunilada dentro do assunto que você quer. Você já não está mais perdida. Você já se achou a partir daí. Eu não sei se eu vou ajudar ou não sei se eu vou atrapalhar, tá? Mas eu fiz, enquanto o Fábio fazia a explicação, eu fiz uma busca aqui bem rapidinho. E, de cara, eu consigo te sugerir 10 temas para se trabalhar com musicalização, sendo que o seu curso é pedagogia. Jogo rápido, tá? Então, olha só. A importância da musicalização na educação infantil. Você pode discutir sobre a relevância, o porquê da musicalização para o desenvolvimento das crianças na primeira infância, que é a educação infantil. Você pode trazer discussões cognitivas, pode trazer discussões emocionais, sociais, motores, tá? Só que, assim, cuidado. Cognitivo é um TCC, é uma coisa. Emocional é outro TCC, é outra coisa. Social é outro TCC, é outra coisa. Motor é outro TCC, é outra coisa. Tá? Porque, senão, você cria um balaio ali e toma cuidado, porque você pode se perder no meio do caminho. Mas essa foi só a primeira sugestão. Ó, metodologia de ensino da musicalização na educação infantil ou no ensino fundamental, que seja, tá? Você pode trabalhar aí diferentes abordagens e estratégias de ensino da musicalização, tá? Você pode trazer a integração da musicalização ao currículo escolar. Então, você traz uma discussão de como integrar a musicalização de forma transversal ao currículo. Olha só que interessante, você pode inclusive fazer como fazer essa integralização dentro de um nível, de uma modalidade de ensino. Avaliação da aprendizagem em musicalização. Então, propostas de avaliação de aprendizagem em musicalização com critérios de avaliação, adequado às características e objetivos da musicalização. Então, também, olha só, você tem ali um modo de avaliação. Você pode debater sobre a formação de professores em musicalização, né? Inclusive, o nosso aluno Fábio Pinheiro está fazendo... Não, já terminou, inclusive, o mestrado dele na música, tá? Ele trabalha com essa questão da formação em música. Então, você tem aqui, formação de professores em musicalização. Você pode trazer uso de tecnologias digitais na musicalização. Então, você tem outra discussão aí, que é o potencial das tecnologias digitais. Olha como eu estou focando, né? Tecnologias digitais na musicalização. Inclusão e diversidade na musicalização. Opa, por que não? Você pode trazer a questão das práticas inclusivas, adaptativas, né? Utilizando a musicalização. Musicalização e desenvolvimento socioemocional. Você também pode trazer essa relação entre a prática da musicalização e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Como, por exemplo, a empatia, a colaboração, a autoexpressão, a autoestima. Projeto de intervenção em musicalização. Você pode propor, aplicar, inclusive, né? Dependendo do caso, dependendo da sua escola, dependendo do quanto você tem acesso. Mas você pode desenvolver, aplicar e analisar um projeto de intervenção numa escola, né? Em musicalização. E aspectos históricos e culturais da música na educação. Então, você pode trazer a história da música e suas manifestações culturais, né? Debatendo como que isso pode ser incorporado ao ensino da musicalização na educação infantil ou no ensino fundamental. Enfim, aí depende da área, né? Depende de onde você quer trabalhar, tá? A gente sempre fala o seguinte, escolha um tema que lhe traga vantagens do ponto de vista pessoal e profissional. Então, assim, você quer ser um pedagogo especialista na musicalização? Você quer que isso seja um diferencial na sua formação? Você quer se especializar na questão da musicalização? Então, você precisa propor, né? Como você está colocando, a junção entre a pedagogia e a musicalização. Perfeito. Agora, aí você pensa, com o que você quer trabalhar com musicalização no futuro? E aí, a partir disso, você constrói o seu TCC. Você começa a ter ideias sobre o que você quer fazer, tá? Então, espero ter ajudado de alguma forma. Espero que o Fábio também tenha ajudado de alguma forma. Se precisar de orientação, o que é para fazer? tccagoravai.com.br Vai ser um imenso prazer ajudar no seu trabalho. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final. Mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada. Então, eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br vai escolher o que você precisa, vai ler a página e se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui para te ajudar. E esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC, agora vai, vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer, vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse a tccagoravai.com.br, leia o que está escrito, na dúvida, clique no botão do WhatsApp, vamos conversar. Eu não quero você com dúvida. Eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? Eu te espero lá.